A caixa segue a mesma linha do Zenfone 3. É uma caixa muito bonita, muito sobra, um design extremamente elegante. Abrindo a caixa, temos o aparelho. Já falo sobre ele. O fone de ouvido. É um fone de ouvido muito bacana. A Asus coloca em suas caixas fones de ouvido de boa qualidade. Eu já testei no Zenfone 3. É muito bom esse fone e resistente. Aqui tem uma grande surpresa. Isso aqui é um cabo que faz carregamento reverso. Por quê? Porque o Zenfone 3.1 tem 5.000 amperes de bateria. Então isso aqui pode ser uma mão na roda para ajudar um amigo ou alguém da família que tiver sem bateria. Então eles já mandam o adaptador. Aqui temos o cabo USB tipo C e o carregador. Carregador rápido. O aparelho realmente é muito bonito. Alguns vão falar que parece muito com... Qual que é essa caixa aqui do lado? Com um iPhone 7. É um design realmente muito parecido, mas ele é muito bonito. Todo no metal. Os botões aqui você percebe que eles são botões mais firmes. Você precisa pressionar com certa força para sentir o botão. Acho que eles fizeram isso propositalmente para sentir com o sócio clique da câmera, já que é um celular específico e direcionado para quem gosta de fotografia e bateria. Vidro na frente. Gorilla Glass 5. Você pode ser Dual SIM ou SIM único com micro SD. A traseira. Temos algumas informações aqui. O sensor digital que é extremamente rápido. Leitor biométrico muito rápido. Flash Dual Tone. E aqui as duas maravilhas desse aparelho. A câmera dupla. E elas trabalham juntas. Segundo a ASUS, nas próximas atualizações, nós já teremos nativo no software da câmera o efeito bokeh. Coisa que o iPhone 7 vende bastante, que é aquela foto com fundo desfocado. Já é possível fazer de certa forma no modo manual. Você sabendo manusear não é uma coisa difícil não. Você consegue até bons resultados. O foco, a laser é muito rápido. Você clica, ele foca, mantém o foco. Na frente, uma câmera de 13 megapixels, com sensor Sony 2.0. Processadores, né? Bragam 625, que é um dos melhores processadores em relação a bateria e processamento. Ele chega no Brasil com três versões. 32GB, 64GB e 128GB. Então é muito armazenamento. E com versão de 3 ou 4GB de RAM. É uma tela Gorilla Glass 5 com AMOLED. Então é uma tela de cores muito forte, vívidas. Vou colocar algumas fotos que eu fiz com o aparelho para vocês verem registradas com ele, sem tratamento, sem filtro, da forma muito natural. Então, vamos lá.